A nossa meta agora é conquistar a galáxia, o homem da terra já foi, os gás Amor, por que você não me atendeu? Já tava mal preocupadão, o seu privete quase morre no coração Amor, fiz esse cor aí pra te ver, juntei a grana da passagem, contando as horas pra gente mandar a saudade Oh bebê, gosto mais de você, gostei de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você, gostei de mim Oh bebê, gosto mais de você, gostei de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você, gostei de mim, do que de mim A nossa meta agora é conquistar a galáxia, o homem da terra já foi, os gás Amor, por que você não me atendeu? Já tava mal preocupadão, o seu privete quase morre no coração Amor, fiz esse cor aí pra te ver, juntei a grana da passagem, contando as horas pra gente mandar a saudade Oh bebê, gosto mais de você, gostei de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você, gostei de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você, gostei de mim, do que de mim Eu me pergunto, mas você não quer de mim, não quer de mim